A EBC, empresa Brasil de comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Presidenta Dilma reafirma que está sendo injustiçada e que é grave um processo de impedimento sem crime de responsabilidade. Pedido de afastamento da presidenta foi lido hoje no Senado. Microempreendedores podem usar o endereço da própria casa com sede da empresa. Lei foi sancionada hoje. Um milhão de passageiros devem circular por aeroportos do país durante os Jogos Olímpicos. Terça-feira, dezenove de abril de dois mil e dezesseis. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Helen Bernardes. Olá, boa noite. Você pode acompanhar a voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo, em vídeo, pela internet. É só acessar www.ebc-serviços, sem o cedilha, .com.br, barra a Voz do Brasil. Voz do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff voltou a afirmar hoje que é vítima de um processo de impedimento que não tem base legal e que não cometeu qualquer crime de responsabilidade. As declarações foram dadas em entrevista coletiva a jornalistas estrangeiros, hoje, no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre o momento político vivido pelo Brasil. Segundo Dilma, após a eleição de 2014, começou um processo de contestação e desestabilização em relação a seu mandato, que passou pelo pedido de recontagem de votos, a tentativa de impedir a diplomação como presidenta e as chamadas pautas-bomba no Congresso. Medidas que dificultaram o reequilíbrio fiscal do país. Processos que, segundo Dilma, explicam a ação de impedimento contra ela. Não é justo que o país passe por 15 meses sistematicamente tendo aqueles que não chegam ao poder pelas formas que são aquelas previstas na democracia, tentem encurtamentos de caminho, que instabilizam politicamente o país, que inviabilizam a sua retomada econômica. Eu acredito que é necessário no Brasil uma grande pactuação democrática. Ela passa, primeiro, pelo respeito aos processos democráticos, pela rejeição desse processo de gol. Segundo a presidenta, decretos de créditos suplementares não criaram novas despesas ao governo e a respeito dos atrasos nos repasses de recursos do governo aos bancos públicos, as chamadas pedaladas fiscais. A presidenta lembrou que, a partir do momento em que o Tribunal de Contas da União decidiu limitar o prazo para as transferências, o governo adotou as medidas e regularizou a situação. Dilma destacou que não existe nenhum processo ou investigação contra ela e reafirmou que não há crime de responsabilidade e, portanto, base legal para o que classifica de golpe. Eu me sinto injustiçado e acho grave é o fato de que tentam sempre diminuir este fato, esta exigência, que é a exigência da base legal para tornar e propor e buscar o impedimento de um presidente da república. Aí eu pergunto para vocês, por que que isso não seria um golpe? É um golpe porque ele está revestido de um pecado original, que é não tem base legal para o meu impeachment. Não só porque não fica de pé as acusações, mas porque mesmo essas acusações, se verídicas, não eram base para impeachment, não caracterizavam o crime de responsabilidade. A presidenta afirmou que esse processo não vai ajudar a trazer a estabilidade política ao país e que a repactuação democrática é necessária para a retomada do crescimento e das conquistas sociais. Fizemos um ajuste muito forte. Nós cortamos quase 130 bilhões de reais no ano passado. Agora nós não fizemos um ajuste para cortar programa social, não. Nós fizemos um ajuste para preservar programas sociais. E eu sei como foi difícil preservar. Preservamos Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Fies. Preservamos, por exemplo, a interligação do São Francisco, que fica pronta esse ano e que garante água no Nordeste. Agora é preciso decisão política para fazer isso. Eu não posso querer atender a só um lado do país. E eu acredito que os que estão golpeando atendem só um lado do país. E estão vendendo o terreno na lua. Em resposta a uma jornalista, Dilma Rousseff condenou a citação de um deputado federal a um dos principais torturadores do Brasil durante a ditadura em voto no processo de impedimento na Câmara, o que a presidenta classificou como lamentável. Reportagem João Pedro Neto. E o Senado Federal instala na próxima semana a comissão que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Hoje foi lido no plenário o relatório aprovado na Câmara. A leitura da mensagem que comunica que os deputados autorizam a abertura de processo contra a presidenta é o primeiro passo da tramitação do pedido de impedimento no Senado. No início da semana que vem, deve ser instalada uma comissão com 21 integrantes titulares e 21 suplentes e composição proporcional ao tamanho dos blocos partidários. Os nomes podem ser apresentados pelos líderes até sexta-feira. Instalada a comissão, são eleitos o presidente e o relator e em dez dias a comissão deve elaborar um parecer para ser votado no plenário. Ali, para aceitar o recebimento do processo, é necessária maioria simples, ou seja, metade mais um dos senadores presentes. Caso contrário, o processo é encerrado. Senadores da base aliada propõem que a defesa da presidenta seja ouvida na comissão, como explica Humberto Costa, líder do governo no Senado. Naturalmente que nós vamos insistir junto ao presidente da casa para que também na sessão de votação da admissibilidade o governo possa ter o seu espaço para apresentação de sua defesa. Se o processo for aceito pelos senadores, a presidenta Dilma é afastada e vai ter 20 dias para apresentar a defesa. Reportagem Ricardo Carandina. Quem trabalha em casa já pode usar o endereço residencial como sede da empresa. Com uma alteração na lei sancionada pela presidenta Dilma e publicada hoje, os microempreendedores individuais já podem exercer a atividade em casa sem problemas. A lei federal que trata dos microempreendedores individuais já não impedia que o registro fosse feito na própria residência, mas em alguns casos as legislações estaduais davam outras interpretações. Agora, com a mudança na lei, segundo o diretor do Departamento de Registro Empresarial e integração da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Fernando Almeida, está bem claro. Quem quer trabalhar em casa não vai mais ter dificuldade. Agora está claro, ele pode, tem amparo legal, então facilitou muito a vida e o entendimento de todos. Segundo a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, existem no país 6 milhões de microempreendedores individuais cadastrados. Eles contam com tributação mensal única e simplificada, além de benefícios previdenciários. Mirela Malta é exemplo de sucesso em casa. Ela trabalha na própria residência desde 2009. Hoje faz entregas de produtos orgânicos sob encomenda. Mirela conta que o negócio vem crescendo rapidamente e o trabalho envolveu toda a família. O cliente pode comprar diretamente no site, o cliente pede por lá e também a gente tem um atendimento personalizado pelo WhatsApp. É bom que toda a família se envolve, né? Sucesso que para Mirela não teria sido possível em outro local. Acho que seria bem mais difícil. E olha que eu estou agora começando a olhar pontos, mas o aluguel é um custo muito alto. Quem trabalha por conta própria e tem faturamento anual de até 60 mil reais pode se cadastrar como microempreendedor individual. Outras informações pela internet no endereço www.portaldoempreendedor.gov.br. Reportagem Thaisa Dias. Quando você quer fazer uma reforma em casa ou comprar um eletrodoméstico essencial para o dia a dia da família, como uma geladeira e não tem dinheiro suficiente para isso, você busca fazer um empréstimo no banco ou usa um cartão de crédito para parcelar a dívida, não é mesmo? E agora, quando o governo do seu estado precisa de dinheiro para fazer várias obras de saneamento ou investir em saúde e educação e não tem o dinheiro, o que ele faz? Bem, em muitos casos ele pega emprestado dinheiro do governo federal para financiar parte desses gastos. Essa conta dos estados com a União recebe o nome de dívida pública, compromisso que alguns governadores estão agora com dificuldades para honrar. É, e a divergência entre estados e o governo federal está na fórmula adotada para calcular esse saldo devedor aí. Quatro estados conseguiram decisões provisórias na Justiça para fazerem o pagamento da dívida com base em juros simples e não compostos, como defende o governo federal. Hoje, governadores e o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se reuniram no Supremo Tribunal Federal para discutir o assunto. A reunião foi mediada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Neste mês, o STF concedeu decisões provisórias aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas e Rio de Janeiro, que reivindicam uma mudança no cálculo da dívida com a União. Ao invés de pagarem juros sobre juros, querem apenas pagar juros simples sobre o valor devido para aliviar os cofres estaduais. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, disse que o cenário nos estados preocupa. Nós sabemos que a situação é grave do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro, mas tão grave quanto isso é a iminência da convulsão social que se aproxima. Alguns estados em situação mais grave, como é o caso do Rio de Janeiro, mas Minas não está muito longe disso, e o Rio Grande do Sul também não, e os demais estados caminham na mesma direção. Segundo o Ministério da Fazenda, se todos os estados conseguirem readequar a dívida com esta nova fórmula, o prejuízo para a União vai ser de 313 bilhões de reais até 2028. O ministro Nelson Barbosa afirmou que para esta conta fechar, o saldo vai ter de ser absorvido por todos. Se é um perdão que o contribuinte federal vai dar ao contribuinte estadual, é uma questão natural e necessária perguntar o que cada contribuinte estadual ganha ou perde liquidamente com isso. O contribuinte de Santa Catarina, se prevalecer a tese do Estado de Santa Catarina, terá um perdão na sua dívida, ganhará como contribuinte catarinense. Mas ele também é brasileiro, e ele vai pagar como contribuinte da União. Qual é o saldo? Nós fizemos exercício de qual seria esse impacto. Usando a parcela de Santa Catarina nesse perdão, o resultado final é que o Estado de Santa Catarina sai com uma perda líquida de 2,5 bilhões. Ele ganha 7,990, mas tem que pagar, enquanto contribuinte federal, 10,450. Logo, uma perda de 2,5 bilhões. Se nós fizermos por habitante, cada catarinense, com essa decisão, tem que pagar liquidamente 369 reais. Essa é uma solução desequilibrada. É uma solução na qual apenas seis Estados têm um ganho. Nelson Barbosa disse também que os Estados estão pedindo para pagar menos à União, mas não fizeram o dever de casa. Um dos exemplos é o Rio de Janeiro, que aumentou em 146% a folha de pagamento dos servidores entre 2009 e o ano passado. Já a União, segundo Barbosa, fez o inverso. Houve um forte controle da folha de pagamento da União. Não houve um tanto controle do crescimento da folha de pagamento dos Estados brasileiros. Pegando em números do PIB, no ano de 2009, a folha de pagamento da União correspondia a 4,6% do PIB. Em 2015, ela caiu para 4%. No ano de 2009, a folha de pagamento de todos os Estados conjuntamente equivalia a 4,9% do PIB. Em 2015, ela passou para 5,4%. O ministro ainda lembrou que o governo já mudou o índice de inflação que corrige a dívida dos Estados, o que reduziu o saldo a ser pago, e por meio de projeto enviado ao Congresso, alongou em 20 anos o prazo para o pagamento, reduzindo em 40% o valor das parcelas a serem pagas nos próximos dois anos. Outro argumento utilizado por Nelson Barbosa contra a mudança é que a alteração pode trazer insegurança jurídica ao Sistema Financeiro Nacional. São Paulo, Alagoas e Pará também pediram ao STF a mudança do cálculo da dívida com a União, mas ainda não tiveram resposta. A decisão final do Supremo para todos os Estados ocorre no fim deste mês. E o governo autorizou hoje a venda de 138 imóveis em 14 estados e no Distrito Federal. A venda vai ser realizada pela Caixa Econômica Federal, que terá 180 dias a partir de hoje para publicar editais com as regras da alienação. Esta é mais uma das medidas do governo para ajuste das contas públicas, racionalizando a gestão do patrimônio e gerando receitas a serem investidas em ações prioritárias. De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 80 mil índios e desse total cerca de 500 mil vivem na zona rural, desculpa, 800 mil índios. Pois é, e como todos os brasileiros, os índios têm direito a benefícios sociais. E no Dia do Índio, a Voz do Brasil mostra como é que o governo trabalha para levar benefícios a povos e tribos indígenas de todos os cantos do país. Respeitar culturas tradicionais e permitir que povos indígenas tenham acesso a políticas de assistência social. Há cinco anos, Márcio Siqueira é gestor de um CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, em Carmedia, no interior de Minas Gerais. A unidade atende 58 famílias, das quais 47 são beneficiárias do Bolsa Família. Márcio conta como é o trabalho nas comunidades indígenas. Fazendo parceria com os sindicatos trabalhadores rurais, e com isso nós conseguimos adentrar a comunidade, respeitando também a cultura deles, que é uma forma muito boa de atender os indígenas aqui da nossa comunidade. A indígena Maria da Ajuda Cunha e Cruz se cadastrou no Bolsa Família em um CRAS há cinco anos, e hoje recebe 618 reais que ajudam no sustento da casa com oito filhos. Além do acesso a programas sociais, Maria e sua família também têm atendimento médico e participam de aulas de dança, música e capoeira promovidas pelo Centro. Eles são presentes na aldeia, a gente é bem recebido aqui, também quando a gente procura eles, são bem atenciosos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atualmente há 21 unidades do CRAS em comunidades indígenas. A Secretária Nacional de Assistência Social, Ieda Castro, define a importância social do CRAS nessas comunidades. As famílias indígenas, elas vivem em situação de pobreza, e aí o Bolsa Família é um dos benefícios que podem ser acessados. Os mais idosos, eles têm acesso a uma aposentadoria especial, rural, e tem os idosos que podem ter também o acesso ao BPC. O Centro Indígena de 2010 identificou 897 mil indígenas distribuídos em 305 etnias no Brasil. Reportagem, Rafael Gasparotto. E a FUNAI aprovou hoje os estudos de quatro terras indígenas, reconhecendo a tradição desses povos no território e avançando para garantir a demarcação e o direito da terra para essas populações. A terra indígena Sauré, Muibu, no Pará, tem quase 180 mil hectares e é ocupada pelo povo Munduruku. As terras indígenas Ipó e Triunfo, de 20 mil hectares, no Mato Grosso do Sul, e Sambaqui, de 2.800 hectares, no Paraná, são ocupadas pelos povos Guarani. E a maior terra, com mais de 1 milhão e 200 mil hectares no Amazonas, são ocupadas por 10 povos indígenas. 7 e 17. Na semana que vem, Direitos Humanos vai ser o tema de debates aqui em Brasília. O Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos vai realizar a 12ª Conferência Nacional com participação de brasileiros de todos os estados do país. O encontro vai começar com conferências separadas por temas. Direitos da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e de lésbica, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, esclarece que durante o encontro será debatido o PNDH3, o Programa Nacional dos Direitos Humanos, para avançar na proteção dos direitos no país. Nós temos avanços em relação aos idosos, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso e o reconhecimento do respeito ao idoso na nossa sociedade. Temos avanços no que diz respeito aos direitos das crianças e adolescentes. O nosso Ministério, via a Secretaria de Direitos Humanos, já faz a entrega de kits para os conselhos tutelares, que ajudam na infraestrutura do conselho, com automóvel, com computadores e uma série de outros equipamentos. Nós temos avançado na discussão da luta LGBT e eu diria também que nós temos avanço na questão dos deficientes, como o Programa Viver Sem Limite, que foi, inclusive, premiado internacionalmente como um programa exemplar na área dos direitos das pessoas com deficiência. A partir de domingo até o dia 29 de abril, os interessados vão poder acompanhar os debates das conferências conjuntas na página da Secretaria de Direitos Humanos na internet. www.sdh.gov.br Reportagem Daniela Almeida A presidenta Dilma Rousseff divulgou hoje uma mensagem pelo Dia do Exército. Dilma saudou os 368 anos de existência da corporação e afirmou que o país é extremamente grato pela permanente demonstração de abnegação, confiabilidade e de eficiência no cumprimento do seu dever constitucional. A presidenta disse ainda que, além de manter efetivos preparados para a defesa da pátria, as Forças Armadas têm papel fundamental no esforço de combate ao mosquito Aedes aegypti, no apoio às comunidades indígenas da região amazônica e na distribuição de água na região nordeste. Segundo Dilma, Exército, Marinha e Força Aérea também vão conduzir ações de defesa durante as Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro, além de se juntarem a atletas para conquistar medalhas para o Brasil. Olimpíadas 2016 Somos todos Brasil Muitos turistas e atletas devem viajar ao Rio de Janeiro de avião para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E para que os aeroportos estejam preparados para recebê-los bem, um estudo fez uma estimativa do aumento da movimentação nos dez principais terminais envolvidos no evento. A expectativa é que mais de um milhão de pessoas passem pelos 39 aeroportos envolvidos na operação aérea planejada para as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro. A pesquisa da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República mapeou as previsões nos dez aeroportos que mais devem ter aumento de movimentação entre os dias 1º de agosto e 24 de setembro. Rodrigo Cruz, diretor do Departamento de Planejamento e Estudos da Secretaria de Aviação Civil, comenta a importância do estudo. Os aeroportos são um dos principais pontos de entrada tanto dos atletas quanto dos espectadores. Então por isso que o processo de planejamento é muito importante para evitar ou tentar antecipar os períodos mais críticos e isso é importante porque tanto o poder público quanto o operador aeroportuário pode alocar pessoal específico para melhor atender esse fluxo. A pesquisa também indicou que os dias 5, 15 e 22 de agosto vão ser os de maior movimentação na soma de todos os aeroportos, com uma circulação média de cerca de 400 mil passageiros em cada um desses dias. Só de atletas são esperados 11 mil nas Olimpíadas e mais de 4 mil nas Paralimpíadas. A Operação Aérea do Governo Federal para os Jogos inclui os aeroportos brasileiros localizados na cidade-sede ou até 200 quilômetros delas. Reportagem Carolina Rocha. E a partir de amanhã, Voz do Brasil viaja pelo caminho da tocha. Nós vamos começar uma série de matérias especiais para conhecer cidades por onde o fogo olímpico vai passar. Isso porque na quinta-feira, dia 21, esse fogo vai ser aceso na Grécia e chegando ao Brasil, inicia um revezamento que vai passar por 300 cidades de todas as regiões do país. Então é só ficar ligado aqui com a gente. Vamos conhecer um pouquinho das histórias, culturas, brasileiros e brasileiras que também estão tomados por este verdadeiro espírito olímpico. Não perca! Foi prorrogado até amanhã, dia 20 de abril, o prazo para estudantes que não têm acesso à internet possam fazer o pedido de local para a realização do simulado online do Exame Nacional do Ensino Médio. Esse benefício é destinado a estudantes do último ano do Ensino Médio inscritos na plataforma Hora do Enem que pretendem fazer o simulado no próximo dia 30. O Ministério da Educação vai ofertar 120 mil vagas em todo o país para que esses alunos tenham acesso a um computador com internet em universidades e institutos federais. O simulado online do Enem vai ser um instrumento para que o estudante saiba como anda o seu aprendizado. O rendimento permite traçar um diagnóstico detalhado e indicar quais videoaulas o candidato precisa assistir e quais exercícios tem de fazer em cada matéria. Então quer saber mais? Então acesse lá, hora do Enem, tudo junto, ponto mec.gov.br. Música Voz do Brasil! Estão abertas até o dia 5 de maio as inscrições para a formação de professores da Rede Pública da Educação Básica. Os cursos fazem parte da Rede Universidade do Professor, um programa do Ministério da Educação que oferece vagas a professores efetivos dos anos finais do ensino médio e do ensino fundamental. As vagas são gratuitas e os cursos que se iniciam no próximo semestre são na modalidade à distância. Estarão disponíveis vagas em cursos de licenciatura nas áreas de matemática, química, física, biologia, português, ciências, história e geografia. A inscrição é em www.freire.caps.gov.br. Música Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Presidenta Dilma reafirma que está sendo injustiçada e que é grave um processo de impedimento sem crime de responsabilidade. Pedido de afastamento da presidenta foi lido hoje no Senado. Microempreendedores podem usar endereço da própria casa como sede da empresa. A lei foi sancionada hoje. Um milhão de passageiros devem circular por aeroportos de todo o país durante os Jogos Olímpicos. Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Produção EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com.br A Voz do Brasil. Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite pra você e até amanhã. Voz do Brasil.